Essa era uma característica, a boa energia, porque estava todo mundo no sistema da pandemia, estava todo mundo em sofrimento, a pandemia foi terrível, foi um marco estabelecedor de saúde mental, a gente tinha que falar sobre isso, mas de uma forma que não fosse tão incisiva, porque estava todo mundo ilhado, e aí a gente tentava, enquanto equipe, trazer essa leveza para trazer a informação técnica, mas também conseguir com que as pessoas se sentissem acolhidas dentro da nossa proposta. Aurora, o despertar da Ater em Rede.